É muito feliz por poder ajudar a equipe com o gol. As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero. Mas o Paulo tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo, movimentações. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, que é trabalhar, performar, dar o meu melhor no dia a dia, é o que eu venho fazendo. Focando em mim, focando no meu trabalho. E no meio do ano a gente conversa, vê o que é o melhor para todos nós. E sempre que eu estiver aqui no Flamengo eu vou dar a minha vida. Agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu. É o que eu falo, trabalhar, performar e fazer o que está no meu alcance. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.